uma s10 como essa os quatro pneus removidos como você está vendo aqui no vídeo a remoção do fio do filtro de ar correia sendo checada o estado dela campana removida para a checagem do estado da sapata de freio e daqui a pouco vai ser removido o step que serviço você acha que é esse que eu estou mostrando para vocês qual o serviço que eu estou apresentando aqui agora com este com essas manutenções que vocês estão vendo se eu te contar que essa aqui a troca de óleo aqui da águia automecânica você acreditaria pois é justamente isso senhoras e senhores esta é a troca de óleo no protocolo águia da minha revisão águia um supra revisão olhos de águia que a gente está realizando nesta s10 eu botei de Hilux Flex botei de SW4 botei uma de Triton e estou colocando uma de s10 agora para que vocês possam entender o tratamento que as camionetes recebem aqui nas revisões planejadas da águia automecânica 4x4 eu vou mostrar para vocês em detalhes a revisão você vai acompanhar tudo o que a gente faz numa entre aspas troca de óleo que eu sempre digo para vocês serviço não se compara bom e para você entender realmente porque que serviço não se compara vocês verão tudo isso após a vinheta senhores e senhores saudações aqui quem nos fala é o netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de sinop do mato do grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de queberete classe A o seu canal preferido o seu canal número um assista um vídeo e fique fã leia os comentários e fique fã você não vai conseguir mais assistir parar de assistir você vai querer BDA BDA infinitamente pode ficar tranquilo temos mais de dois mil vídeos deste canal você sabe o que é isso dois mil vídeos um canal com apenas cinco anos dois mil vídeos é muito vídeo é muito vídeo vai ser difícil você tem uma dúvida sobre camionete que não esteja respondido neste canal show de bola como vocês viram agora uma S10 recebendo o serviço de revisão supra revisão olhos de águia é muito comprido talvez permaneça o águia um cara não também é legal né revisão águia um pois é a vamos lá vocês acompanharam aqui a gente colocar no elevador tira os alojamentos dos filtros lava externamente arranca as quatro rodas desse veículo aqui o cliente pediu para ver freio troca óleo para mim ver o freio então já estamos vendo tem alguns carros que tiram as rodas outras não outras sim mas vocês vão acompanhar o que que é uma troca de óleo que o cliente veio fazer aqui e nisso eu mostro para vocês a importância de você levar sua caminhonete numa oficina de confiança que não faça tão somente a troca de óleo faça uma revisão com pacote de serviços dos itens de segurança que te interessam mais vocês vão acompanhar agora com uma S10 eu vou tentar colocar um de cada veículo aí de cada caminhonete tiver vídeo na hora que dá para gravar vou tentar colocar show de bola então vamos lá que vocês querem ver esta este exemplar da marca da gravatinha dourada certamente que sim acho que todo mundo sabe que o símbolo da chevrolet é uma gravata borboleta né todo mundo sabe disso né ou você descobriu agora se você descobriu agora você escreve agora aí gravata nos comentários muito bem senhores e senhores está aqui ele mesmo o amado das multidões removendo não é um peito de aço ou de lata uma proteção metálica certo vocês viram o Messias tirando o alojamento do fio de ar já tá no lavador tá aqui o elemento filtrante de ar que vai ser trocado hoje em dia gente com esses veículos com turbina com vários sensores eletropneumáticos filtro de ar não se não pode mais ficar troca-se os todos os filtros se trocam-se na troca de óleo certo não tem mais esse negócio de filtro a vão bater um ar no filtro vamos fazer isso vamos fazer aquilo outro não não tem mais entendeu não tem mais agora troca todos os filtros aqui está o refil do filtro de lubrificante é essa peça aqui ó é um refil você troca só essa pele de dentro estão querendo transformar a indústria do aftermarket de filtro assim ó sempre refil vai quando usar na parte de lata que não tem aquela lata em volta bom não sei se isso é bom não sei se isso é ruim então falando sobre isso aí certo então a gente tá dando aquele confere aqui na parte de baixo freios eu vou comentar o estado do freio aqui se vai ser trocado é acho que vai ser trocado em eu acho que ser trocado como é que tá fino aqui muito fino ali a não ser o cliente não autorize mas vamos ver aqui tá mais fina ainda tem que ser trocado e parece que eu vi uma rachadura na sapata de lá tava com o aqui ó vou atender no cliente livre rachadura na sapato de freio aqui ó e aí ó e então com o tempo ela começa a rachar é normal vamos dizer o seguinte é normal isso aqui entrar ao e trocar então vamos ver sapato de freio traseiro aí será aplicado protocolo aqui vamos tirar esse teste fora que parece que nunca rodou certo se rodou rodou alguma vez talvez e olha lá olha aqui então acho que não ó tá vendo bom então esse step tá aí há algum tempo já e vai chegar o resto dela a gente vai conferir a quilometragem o ano e vocês vão poder ver como é uma troca de óleo aqui na águia automecânica 4x4 de sinope eu sempre digo para vocês não é apenas uma troca de óleo certo não é apenas uma troca de óleo é uma revisão dos itens necessários sem muito perequetamento porque também a pessoa fala assim vamos revisar 120 itens após esse dia eu tava eu vi uma dessas revisão de de carro usado aí nessas o garagem essas promoção de casa 120 revisados eu contei fui colocando o que que tinha para revisar acho que eu cheguei a 50 e tem frente que eles arrumaram mais 70 itens para revisar porque é muito item gente então a vida alguma algum perequetamento não aqui é o que é vital para o funcionamento perfeito da sua caminhonete para que você não tenha surpresas em nenhum momento e mais que você possa não se se deparar com um com um step murcho que tem coisa mais e mais digamos decepcionante que um step murcho e aqui vão os dois os dois elementos do dois refil do filtro de combustível que o s10 é essa caixota aqui ó essa caixota de abelha ali ó olha o tamanho dela embaixo aqui tem uma boa proteção embaixo aqui nota 10 as pessoas aqui vamos soltar o óleo do motor já e convenção do motor saindo e então eu não vi cê trilha no olho do motor a você vai ver agora você vai ver se você acompanha o canal sabe que a cidade tem aquela incidência de água no diferencial vamos ver o óleo motor primeiro e olha lá motor a diesel sempre assim motor a diesel o óleo sempre sai pretaço mesmo é natureza do funcionamento dele certo vai ficar drenando aqui e lembrando esse óleo o o motor de s10 acho que é o menor dessa geração né vai cinco litros e meio nisso é porque teve caminhonete disparou aqui porque o cara colocou óleo óleo é muito demais senhores 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 então a gente vai deixar esse óleo escorrer aqui até ficar um fio de azeite e para você que gosta de ver o óleo sendo drenado olha aí e olha só que emocionante o óleo sendo drenado olha só que momento tem que ter um vídeo aqui no canal de um motor que teve um motor de s10 disparado com excesso de óleo esse vídeo aqui ó neste vídeo se eu não me engano foi colocado 9 litros de óleo deu partida caminhonete foi andar mas disparou para estourou acabou com o motor e acabou contou então nesse 10 qual que é a dica do bda 4x4 coloca cinco litros cara coloca cinco ver vazamento ver tudo da partida ver o nível tal depois você deixa no nível não é coloca nível é nível tem que ficar dentro do nível e não coloca mais pelo amor de Deus não não coloca mais bom então vamos lá senhores senhores vamos remover aqui vamos tirar um pouco vamos tirar a mostra desse óleo diferencial dianteiro e do traseiro nos diferenciais da s10 dianteiro e traseiro tem esse problema de entrar água então como a gente já tem o conhecimento dessas nas caminhonetes o que que precisa ser feito a gente fala para o cliente ó vamos olhar o diferencial dianteiro vamos ver o traseiro se quem já fez serviço conosco vai puxar o s dela o histórico vai ver se já foi do caso se já foi trocado não vai ser preciso mas qualquer maneira vamos revisar ver como é que tá se não entrou água enfim vai começar a época de chuva e pode ser que entre água logo nesses diferenciais show de bola senhoras e senhores então daqui a pouco a gente continua vendo esta troca de óleo só que não aqui na águia automecânica 4x4 hoje é segunda-feira tchau pak Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no motor já foi montado os alojamentos, vocês viram, até a lavagem deste alojamento e abastecimento do óleo, o filtro de combustível é lá embaixo, o filtro de combustível é um refil, foi trocado. Então, estamos fazendo o aquecimento do motor para conferir o nível, e vamos conferir o nível do motor. Então, aqui não vai ser uma revisão completaça daquelas que vocês viram, porque o cliente autorizou a fazer só troca de óleo e filtros, mas a troca de óleo e filtros acompanham esses serviços aí que vocês estão vendo neste vídeo. Beleza? Então, não importa a marca, não importa nada, a nossa troca de óleo é feita desta maneira aí, o cliente ainda ganhou uma lavagem, uma limpeza no freio traseiro. E aqui, o pequeno samurai, olha ela aí, olha ela aí, trovoada. E o pequeno samurai está aqui, vocês viram ele lavando as rodas para balancear, chegamos aqui no final, ó, zero e zero, ou seja, acabou de fazer o balanceamento da roda da SS10. No protocolo águia, olha as rodas lavadas aí, a gente lava os pneus para fazer o balanceamento. Aí, não confere, como é chumbo colante que vai, você não pode colar ele, não, você tem que pontear ele no lugar e depois você cola, depois que dá certeza que é ali, beleza? Eu fiz um polimento, um enceramento com a cera na trovoada, que segundo o rapaz lá, tem garantia de 12 meses. Eu falei, rapaz, não é muitos meses, não, em 3 meses tá bom, que a garantia é padrão, né? Enfim, tá aí, ó, show de bola? Nota 10, né senhoras e senhores, nota 10. Eu tô gravando o pequeno samurai, ele tava aqui agora, foi dar uma volta dele, saiu, sumiu o pequeno samurai. Eu queria mostrar pra vocês aqui, ele colocando o pneu e fazendo aquela, tirando as pedrinhas e tudo. Mas enfim, ele levou o pneu lá na caminhonete, aí o pessoal que tá lá na caminhonete já vai fazendo a instalação do pneu lavado e balanceado. E aqui ele vem agarrado na orelha, vai colocar o outro pneu aqui agora, certo? É claro. Eu sei que muitos falam assim, isso é no telice, no telice tirar pedrinha de pneu. Na primeira passada em estado de chão, já gruta pedra de novo. Gente, então não tome banho direito, certo? Quando você vai tomar banho, você não toma banho direito. Porque na primeira suada, você vai feder novamente. Eu ia falar um palavrão relacionado a papel higiênico. É, não usa papel higiênico. Vá, passou, arriba as caixas e vai embora. Por quê? Por causa do meu pneu forte que você soltar, vai sujar de novo. Então, não fecha isso, não fecha, beleza? Olha aqui, vocês já viram? Olha lá. Catando, catando milho, olha lá. Não, não dá diferença. Uma vez eu tirei as pedras depois, aí aumentou o balançamento. Olha aí, senhoras e senhores. Ele tirou, o pequeno samarai contando aqui, balanceou. Eu balanceei, depois eu tirei as pedras e aí aumentou o balançamento. Muito bem. Filho da dona Salete é sincero, senhoras e senhores. Filho da dona Salete é sincero, entendeu? Olha lá. 130 e 50. Mas vamos fazer o balanceamento ali. Show de bola, não é mesmo, senhoras e senhores? Show de bola. Então é isso. Essas são as importâncias de fazer esse tipo de serviço. Uma oficina que tem um protocolo, um padrão de trabalho, como é o protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva. Como a gente previu ou suspeitou desde o começo, previu não, né? Suspeitamos após analisar o estepe. Olha só que interessante. A chave do estepe nunca foi tirada de trás do banco dessa caminhonete. Olha isso. Olha só. Mas vamos tirar para a gente calibrar o pneu, lavar ele, deixar ele pronto para uso, né? Porque o estepe é uma contingência da caminhonete. É uma contingência para uma emergência de pneu furado. Então tá aqui, ó. Vamos abrir o saquinho, mas vamos abrir bonitinho para levar bonitinho lá no lugar, senhoras e senhores. Vamos tirar ali o pneu do estepe da S10 agora. Deixa eu mostrar para vocês agora o procedimento de nivelação do óleo do motor. Já foi funcionado, certo? A gente vem e confere aqui, ó. Olha lá, mostra aí o menino chinês onde está o nível. Olha ali. Está um pouco acima do mínimo, certo? Entrou o menino chinês que ele tem um computador na cabeça e o Messias tem um funil na mão. Né, Messias? Você sabe exatamente ali o quanto que vai ali. Vamos botar mais um gole ali, vamos nos 5,5 ali. Vai o quê? Mais um meio litro ali, tranquilamente, né? Mas faz o quê? Coloca 300 ml e confere. Vai lá, menino chinês. O que foi? É, não vai, né? Se não ligar a máquina, não vai. Olha lá. Certo? 320 ml. Vamos colocar... Vamos conferir o nível. É, vai fechar os 500. Vai fechar os 5,5. Vai fechar os 5,5. 5,5 e 10. Então, senhoras e senhores. Vou dar uma abaixadinha. Vai subindo aqui. Quer dar mais um golinho ali? Vai dar uma conferida, né? Então, senhoras e senhores, vamos esperar baixar mais um pouquinho aqui para a gente conferir. Muito bem, senhoras e senhores. Rapaz, esses dois meninos estão aplicados, hein? Vocês viram aí? Esses dois meninos estão aplicados. Rapaz. Eles estão agarrados na orelha. Vou deixar o óleo baixar um pouco para conferir, ó. Subiu? Olha lá. Subi mais um pouco, ó. 5,510. Está no nível certinho, senhoras e senhores. 5,510. Está 5,5 na ficha dela. Por quê? Eu já falei para vocês que o ideal é ficar um pouquinho abaixo do máximo sempre. E ali o óleo ainda vai dar uma baixadinha. Então, no nível certinho, 5,510. Show de bola, né? Sensacional. Sensacional. Então, eu só lhe digo uma coisa. E é o quê? Eu não lhe diga nada. Senhoras e senhores, e lembrando, sensor, a cebolinha do óleo, ela não avisa quando o óleo está em excesso, tá? Ela só vai avisar quando está baixo. A não ser que lance ou nova a cebolinha, mas a cebolinha só avisa quando está baixo e quando está sem pressão. Agora, quando está em excesso, cheio de pressão, não fala nada. Por isso que, às vezes, funde o motor. Como eu contei isso que eu mostrei para vocês, com excesso, disparou o motor. Beleza, né? Show de bola. Então, senhoras e senhores, agora vai encerrar a caminhonete lá no lavador. Pequeno samurai pegando a sagrada ferramenta desta oficina. Olha aí. Pegando a sagrada ferramenta. Olha só. Olha lá, dando aquele confere ali nas rodas, certo? E aí a gente confere. Não me venha falar de torque em roda de caminhonete. Não me venha que solta, tá? Aqui em Sinop a roda solta. Ah, o engenheiro. O engenheiro não sabe que com algumas coisas ele erra. Não vem não. Não vem não. E assim nós encerramos mais uma entre aspas, abre aspas, troca de óleo, barra, supra revisão águia ou óleos de águia, fecha aspas, aqui na Águia Automecânica. Aí cada cliente ele escolhe o serviço necessário para a sua caminhonete. Beleza? Mas o nosso padrão de serviço você viu que permaneceu em todas as caminhonetes que eu estou mostrando para vocês. Há bastante tempo eu fiz uma de uma Hilux, há muito tempo. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo foi de uma Hilux. Faz tempo já. Aí eu estava vendo a necessidade de explicar para os clientes e para os inscritos e para as pessoas que querem vir até nós, como que é feita a nossa troca de óleo. Aí a nossa troca de óleo é dessa maneira que vocês estão vendo aí. Não é só uma troca de óleo, é uma revisão mesmo. Verdadeiramente uma revisão. Com diversos itens a serem revisados, verificados. E o dono, ver o que quer fazer. Menos de serviços. Então, cada caso é um caso. Mas eu estou escolhendo as caminhonetes. Foi SW4, Hilux Flex. Uma Triton 2.4. E agora, uma S10. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Fazia tempo que eu não fazia uma tomada aqui no meu escritório, não é mesmo? Nesse caso da S10. O que vocês falam? Deixa eu mostrar a placa do que o James White mandou para mim. Olha ela aqui. Nesse caso da S10 ali. Eu sei que entra a ordem diferencial. A gente explicou para o cliente, insistiu, falou, ele entrou para não mexer. E se eu mexer, se tivesse estragado a diferencial? Não, né? Mesmo que eu saiba que tem o defeito, eu só posso mexer se o cliente autorizar. Certo? É isso? Sim ou não? Fala nos comentários aí. Só se o cliente autorizar. Mesmo a gente sabendo que tem um defeito crônico ali, né? O cara é Devo, certo? E o nome também é Tuquen. Eu e Devo e Svesse. Fala aí!